Saudações a todos, meu nome é Jess Hel, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos conversar sobre este exame. Temos aqui uma tomografia computadorizada da coluna cervical, reconstrução no plano sagital. Aqui a porção superior, osso ciptal, clivos, seixo fenoidal aqui. Aqui a porção anterior, temos aqui a traqueia. Aqui a porção posterior, aqui a porção inferior. E nessa reconstrução, então, nós temos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Observe que há um degrau entre C6 e C7. Há uma subluxação C6, C7. Veja que toda essa porção superior da coluna cervical, todo esse segmento, luxou anteriormente em relação à porção inferior. Então, temos uma fratura-luxação 2, 3, 4, 5, C6, C7. Fratura-luxação C6, C7. Nas regiões mais laterais, tanto de um lado quanto do outro, o que vemos é o seguinte. Você veja que em condições normais, você tem corpo vertebral, pedículo, processo articular superior e inferior. O processo articular superior se articula com o processo articular inferior da outra vértebra. O processo articular inferior vai estar sempre posteriormente e o processo articular superior anteriormente. Isso é normal em todas as vértebras. Você veja aqui, veja que está normal. Agora, quando chegamos aqui, exatamente no nível da luxação, C6, C7, você observa que o processo articular inferior está à frente do processo articular superior. Veja, este processo articular era para estar aqui atrás, atrás desse aqui. Como está aqui? Como está aqui? Então, o que houve foi que no processo de fratura, essa vértebra luxou anteriormente e o processo articular inferior, que era para estar aqui posteriormente, ele pulou por cima do processo articular superior e caiu aqui no forame intervertebral. E ele fica preso aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Você veja aqui o processo articular superior de C7. Aqui o processo articular inferior de C6. Ele deveria estar aqui atrás. Como está este, 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 este? Ele deveria estar aqui atrás. Mas ele luxou e ele caiu aqui para dentro do forame intervertebral. E aí ele fica aprisionado. Chama faceta presa bilateral. Então, temos uma fratura luxação, C6, C7, com faceta presa bilateral. Ok? Então, para fazermos este diagnóstico, é necessário ter muita atenção nesses cortes aqui na reconstrução e verificar faceta por faceta até achar o local de faceta presa, o local de luxação. Então, nesse vídeo, o objetivo aí era identificar, mostrar um caso muito típico de fratura cervical com luxação facetária bilateral, com faceta presa bilateral. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.